Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Eu gostaria de ter muito tempo e meus companheiros e amigos, que isso é para mim não só a saúde da sua saúde, a saúde da sua saúde, a saúde da sua saúde, a saúde da generalidade, a saúde da nossa cidade, mas o nosso país, o que é para mim o patriarcado, que o que cada um dos nossos companheiros pode fazer. Eu vou usar a oportunidade da se agradecer com muito trabalhadores e médicos do Dom Zdorado Subotica com seu grande profissionalismo, com especialidade e muito trabalho para fazer esse trabalho muito importante, como para o país, como para a nossa cidade. Bom dia! Bom dia! Bom dia!